Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe a parte 2 do vídeo Respondendo Perguntas sobre mim. Algumas pessoas enviaram também perguntas a partir do YouTube do último vídeo de Respondendo Perguntas. Então, eu juntei todas as perguntas e vou responder hoje no vídeo Parte 2 Respondendo Perguntas. Sem mais delongas, vamos responder aqui rápido e direto todas as perguntas. Deixem já aqui o like para não esquecerem de deixar no final do vídeo. E nós estamos aqui com uma meta rumo aos 500 inscritos até o final do ano 2022. Então, por favor, se você não é inscrito nesse canal, por favor, subscreve esse canal. Vamos aqui aumentar, fazer crescer a família rumo aos 500 inscritos no ano 2022. A primeira pergunta que eu vou ler aqui é da Elisabeth Viegas. Beijinho, Elisabeth. Ela perguntou, qual é o maior desafio da vida a dois? O maior desafio acho que é se colocar no lugar do outro. Muitas das vezes nós temos essa dificuldade de ser empáticos, de entender o porquê que o outro está a ter tal comportamento. Ou como é que o outro se sente em relação a tal coisa. Então, acho que o maior desafio da vida a dois é se colocar no lugar do outro. Tentar entender porquê que o outro reage de tal maneira. E acho que esse é o maior desafio. A outra pergunta é da Crespo Vida, minha mana. Beijinhos. Perguntou, qual foi o maior aprendizado durante os primeiros meses de casada? Maior aprendizado. Eu acho que está muito relacionada com a primeira pergunta. De estar aí disponível para o outro. Aprender que é necessário nos doarmos para o outro. Sermos abertos para que o parceiro consiga entender também o porquê do nosso comportamento. Então, se abrir mais e poder entender mais o outro. Acho que tem sido um grande aprendizado. Ainda a Crespo Vida perguntou, qual conselho darias a quem pretende casar-se brevemente? Eu acho que já respondi uma pergunta. Acho que foi a pergunta da Albertina do vídeo passado. Sobre a quem pretende casar. Vocês têm que entender o porquê que querem casar. Primeiro de tudo é o porquê. E hoje eu tive a ler também o livro. E a questão de como eu vou saber que estou pronto para casar. Acho que existe a questão da maturidade. Uma maturidade que não é só uma maturidade física. É uma maturidade financeira. É uma maturidade espiritual. Quando já se reúne esses fatores. Que são suficientes para embarcar nessa aventura. E se tu sabes que tem um relacionamento. Que tem tudo para dar certo no casamento. Então, bora para frente. Construam boas bases no vosso namoro. Para que vocês consigam ter um casamento sólido. Um casamento firme. Então, esse é o conselho que eu deixo. Tenham a noção da decisão que vocês estão a tomar. Que é uma decisão para a vida inteira. Até que a morte vos separe. A Crespo Vida perguntou. Qual é o maior desafio em ser dona de casa? Agora que és casada. Bem, apesar de ser uma tarefa difícil. Uma tarefa que muitas vezes requer muito tempo. Requer muita dedicação. E tal. Apesar de ser trabalhoso. Ser dona de casa. É algo muito prazeroso. É prazeroso você poder cuidar do teu espaço. Poder cuidar dos detalhes. Poder proporcionar um bom ambiente. Um ambiente agradável. Poder proporcionar uma boa refeição. Dentro da tua casa. Então, o maior desafio é entender. É poder gerir realmente as coisas. Porque é algo trabalhoso. É algo que demanda muito. Mas poder gerir bem as coisas. Poder entender como é que flui. Sem se quebrar toda. Porque muitas vezes estamos ficando de casa. Tem que ser aquela que fica desde de mar até a noite. Arrumar o dia todo. Mas é poder gerir. Poder gerir. Tem dias em que fica mais fácil gerir. Mas tem dias em que não é tão fácil assim. Agora, a Isabel Machado perguntou. Qual foi a tua viagem preferida até agora? Beijinhos, mana. A minha viagem preferida até agora. De acaso, é uma das coisas que eu fico assim a pensar. Até agora, acho que foi a viagem de Sevilha. Porque eu gostei muito daquele lugar. Gostei muito dos pontos que nós conseguimos conhecer. Então, acho que até agora. Se não é a melhor, é uma das melhores. Então, a viagem de Sevilha. Outra pergunta da Isabel Machado é O que tens a dizer sobre a profissão youtuber? Peraí. Eu já falei um bocadinho sobre essa questão de gravar vídeos por youtuber. Para quem tem isso como profissão, eu acho que é uma profissão que requer muito daqui do psicológico. Demanda tempo, sim. Mas tu tens que ser criativo. Tu tens que lidar com muitas coisas. Para quem já trabalha nesse universo, tem que lidar com alguns comentários não muito agradáveis. Requer tempo. Requer dedicação. É uma profissão que dá trabalho, não é uma coisa simples. Mas é uma profissão que eu acho muito fixe. É uma profissão muito criativa. É uma profissão em que quem realmente entende disso, quem realmente consegue dar conta do recado, acho que acaba por sair muito bem nessa aventura. Outra pergunta da Crespo Vida é qual o conselho que deixaria às pessoas que têm tido uma certa dificuldade em lidar com a vida de hoje? Primeiro, o casamento é para ser um trabalho em equipa. Não é para ser algo que vocês estão... Em que são inimigos. Não estão a disputar um contra o outro. Então, se existe alguma dificuldade, se existe algum problema dentro do casamento, eu acredito que o casal precisa sentar, conversar, um ouvir o outro e tentar chegar a um acordo, tentar chegar a alguma solução, tentar resolver aquilo que realmente tem sido a dificuldade e se colocar no lugar do outro. Somos uma equipa, estamos a trabalhar juntos. Então, precisamos entender o que está funcionando mal para poder melhorar, que seja um comportamento, que seja algum hábito, alguma coisa que seja realmente a dificultar o relacionamento e poder seguir junto dessa caminhada. Então, orem a Deus. Eu vou falar sempre isso. Orem a Deus para que vocês tenham discernimento, não é de falar um com o outro e tentem resolver o problema ou a dificuldade que existe dentro do casamento. A Cabe Isabel, que é a Cabe de Matas, perguntou Qual tem sido o teu maior desafio esse ano? O meu maior desafio esse ano, acredito que tem sido é ter que querer alcançar alguns sonhos, alguns objetivos e não conseguir. Como lidar com isso a nível psicológico? Como não surtar com algumas situações que nós queremos alcançar? Ainda assim, não conseguimos, né? Ter que lidar com a questão, muitas vezes, de algumas rejeições, vamos assim dizer. Mas eu acredito que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o tempo para todas as coisas. Acho que o maior desafio tem sido isso, lidar com situações que nós gostaríamos que acontecessem, mas ainda não aconteceram. Então, é isso. Pergunta que é da Elisete, minha mana. Beijinhos. Ela perguntou qual foi a sua maior dificuldade na preparação do casamento? Na casa que eu gravei um vídeo, se vocês tiverem interesse em saber algumas coisas, saber como é que foi essa questão da preparação, mais detalhadamente deixem aqui nos comentários que eu posso gravar. Para quem não sabe, eu casei em Angola, então eu tive que ir para Angola e passar um tempo lá a organizar o casamento. A maior dificuldade foi realmente ter que organizar um casamento em tão pouco tempo. A questão da pressão, a questão da tensão em relação às coisas, dá pouco tempo para tentar resolver. Nosso casamento foi em março e tínhamos por aí menos de seis meses ou menos de cinco meses para tentar resolver tudo relacionado ao casamento, mas graças a Deus não estava sozinha. Eu tive a ajuda dos nossos familiares, então graças a Deus correu tudo muito bem. E Deus concentra sempre, manda pessoas para estarem conosco, para nos ajudar em todos os momentos e essa, sem dúvida, não foi diferente. Ainda a Elisente perguntou, qual é a sua maior visão ou qual é o real objetivo do seu canal? O meu real objetivo, o meu principal objetivo desse canal é poder ajudar as pessoas a partir desse canal. Eu falo sobre diversas coisas, há pessoas diferentes aqui nesse canal, para cada um poder partilhar um bocadinho da sua experiência e poder, de certa forma, ajudar. Graças a Deus eu tenho recebido mensagens, feedbacks, de como algum tema ajudou, como algum tema alertou, como algum tema empeteu, como algum tema divertiu alguém. Então o maior objetivo, o principal objetivo é ajudar. E graças a Deus também nós temos um quadro novo aqui no canal, para quem não sabe, que é o quadro de mulher para mulher. E a ideia também é focar em alguns pontos muito importantes do universo feminino e poder alertar ainda mais outras mulheres para que consigam trabalhar certas coisas nelas em relação a alguns assuntos. Então o maior objetivo é mesmo ajudar. Eu me devido muito a gravar esses vídeos, graças a Deus. Consigo partilhar várias coisas. Deixa aqui nos comentários se esse canal tem te ajudado de alguma forma, como tem te ajudado e para eu também poder saber. Ainda a Eliseta perguntou, qual é o segredo para manter essa paz toda que existe dentro de você? O segredo é Jesus Cristo. O segredo é Jesus Cristo mesmo, só. Muitas vezes não estamos assim tão bem como gostaríamos de estar, mas graças a Deus estamos em paz. E essa paz vem mesmo de Cristo, essa paz que excede todo o entendimento. Então graças a Deus temos paz. Estamos felizes com os passos que temos dados em relação à caminhada. Essa paz, o segredo mesmo é Jesus Cristo. Não tem mais outra explicação. Agora eu vou responder uma pergunta da Ledna. Beijinhos, Ledna. Ela perguntou, qual é o teu livro favorito bíblico, autoconhecimento, romance ou história? Meu livro favorito bíblico, bem difícil. São muitos. Livro favorito? São muitos, são muitos mesmo. Mas eu gosto muito da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Gosto muito do livro de Ruth, gosto muito do livro de Esther. Mais que livro. Quando tem um livro específico? Meu livro favorito é o livro X. Eu gosto muito da Bíblia toda. Mas esses que eu citei são os que eu soubessem muito. Gosto muito do livro de Salmos também. E eu amo saber que se dá assim um dentre esses todos, vamos citar Coríntios. Vamos citar Coríntios. Agora em relação ao livro de autoconhecimento, romance ou história. Não costumo ler livros assim de romance, nem livro de história. Em relação aos outros livros, tem esses dois livros aqui, que é Hábitos Atômicos, este aqui, que eu li o ano passado. E tem esse livro, Um Casal Segundo o Coração de Deus. São dois livros fantásticos. Já expliquei sobre esse livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E esse livro é o livro de Hábitos Atômicos, que eu também já citei em algum vídeo. Acho que tem a ver com o vídeo de 5 fatos sobre mim. Eu também gosto muito, que trata a questão de mudança de hábitos, de como tornar um hábito atrativo, como deixar alguns hábitos. Quem já leu esses dois livros, também deixa aqui nos comentários, porque são livros também muito interessantes. A outra pergunta da Lerna é, quando sentes-te desmotivada, como tu re-inspiras? Como te re-inspiras? Acho que isso está muito interessante com uma pergunta que eu respondi no vídeo passado, com a questão da desmotivação. Mas é em relação aos vídeos do canal. Mas normalmente, quando eu estou desmotivada, quando eu estou triste, para além de orar, para além de falar com Deus, eu procuro também falar com pessoas próximas a mim, poder desabafar, poder conversar sobre aquilo, que me incomoda. Acho também muito importante não guardarmos para nós, não tentar, tipo, ah, fica aí e depois vai passar. E principalmente doenças que têm surgido ultimamente, a questão da depressão, questão de ansiedade, não só doenças mentais. Então é importante nós nos abrirmos, falarmos com as pessoas, se tivermos a oportunidade de fazer. Então, quando me sinto desmotivada, eu oro e entrego tudo nas mãos de Deus. Eu tento entender o que está me desmotivando, por que eu estou assim, o que aconteceu. E eu vou também conversar com algumas pessoas que não conseguem ajudar. Temos algumas perguntas. Outra pergunta da Lênia é, veste a fazer YouTube a tempo inteiro? A tempo inteiro, por enquanto, não. E eu também tenho outros objetivos. Quem sabe um dia, quem sabe futuramente. Mas por enquanto, não. Vou responder agora uma pergunta da Rossana. Beijinhos, Rossana. Ela perguntou, tu costumas fazer o teu devocional com teu marido ou sozinha? Que Deus está bem só, irmã. Amém. Obrigada. Normalmente o meu devocional eu faço mesmo sozinha. É o momento que eu separo na parte da manhã para poder orar, para poder louvar, para poder meditar na palavra de Deus. Normalmente eu costumo fazer sozinha, não costumo fazer com meu esposo. Meu esposo também tem os momentos dele que ele também faz o devocional dele. E normalmente costumo fazer na parte da noite. Mas é importante casais poderem ter um momento para vocês meditarem na palavra e poder aprender junto. Para tentar que me estivar, eu sou o que resolveu entrar. Obrigada por entrar no meu vídeo. Estou atrapalhando o meu vídeo. Ah, não se tivesse nenhuma encurvada. Só entendam. Eu sou o que estivar, eu entro no meu vídeo. Eu vou responder uma pergunta do Kelvin. Beijinhos, Kelvin. Ele perguntou, quem é o editor do canal e quem é o roteirista? Bem, a editora oficial do canal sou eu mesma. Sou eu que edito os meus vídeos. Mas o ano passado eu tive ajuda também da Cabi. Ela editou alguns vídeos meus. Normalmente eu coloco sempre na descrição do vídeo. Quando não sou eu que edito os meus vídeos, eu coloco sempre. Edita, edição, fulano. Ela foi uma pessoa que editou alguns dos meus vídeos no ano passado. Mas a editora oficial sou eu, por enquanto. Vamos ver aqui futuramente. E quem é o roteirista? O roteirista do canal também sou eu mesma. Eu é que trato dessa questão. Recebo ajuda realmente do meu esposo também. Quando eu tenho algumas ideias e tal. Mas trata mesmo da questão do roteiro. Como é que vai ser feita as coisas. Principalmente em vídeos que não estão ligados a viagens. Sou eu que cuido de toda a questão do roteiro. Outra pergunta da Péss por Vida é que conselho deixa as pessoas que já possuem um canal e desejam voltar a gravar vídeos. E, bem, as pessoas que já possuem um canal e desejam voltar. Primeiro precisam entender, né? O porquê que querem voltar. Porquê que queres voltar. Qual a tua finalidade em voltar. A tua disponibilidade para voltar. É para ser persistente. É para fazer de vez em quando. É para fazer de forma mais séria. Então, acho que a questão é, primeiro, entender o porquê que querem voltar. E ver dentro da tua disponibilidade. Neste momento, dá certo encaixar a questão do YouTube. Visto que é algo que me rouba há muito tempo. Provavelmente as pessoas que pararam. Boa parte do tempo. Boa parte é porque não tinham mais disponibilidade. Não estou a dizer que todos que pararam é por esse motivo. Mas boa parte é por esse motivo. Então, tenta ver. Porquê que eu quero voltar. E, depois, como é que eu vou encaixar isso dentro da minha rotina. Sem atrapalhar as coisas aqui no meu dia a dia. E conseguir fazer um bom trabalho. A outra questão é, qual o conselho que deixas para quem deseja se tornar criador de conteúdos. Bem, para quem deseja também, acho que é a mesma coisa. Entendeu porquê que quer fazer. Qual é o objetivo principal. Se vai conseguir levar esse objetivo avante. Se tem a disponibilidade, o tempo. Se vai ter vontade de arranjar essa disponibilidade para poder gravar vídeos. E, depois, inclui a questão da disciplina. E vai em frente. É uma coisa trabalhosa, sim. Como eu já falei nos vídeos passados. Mas é uma coisa prazerosa. É uma coisa muito boa. E um incentivo muito satisfeito. Quando conseguimos atingir os nossos objetivos. Em relação aos conteúdos que nós colocamos aqui no canal. Eu vou ler agora a penúltima pergunta. Que é da Arco Dia. Beijinhos. Ela perguntou. Foi incentivado por alguém a gravar os vídeos no YouTube? Bem, eu já tinha essa vontade. Meio adormecido aí. Mas os meus amigos é que me incentivaram. É... Isso eu acho que... Eu tenho que ver com esses meus amigos. Ah, claro. Acho que nem mais outro vídeo. E as mesmas amigas é que me incentivaram a gravar vídeo e tal. E foi uma coisa assim, do nada. Eu não fui uma coisa que eu pensei muito. Ah, no mês X. Vou começar os vídeos no YouTube. Já tinha vontade. Até que um dia aproveitei. Tanto é que o meu primeiro vídeo. Vou deixar aqui nos cards. Foi uma viagem que nós fizemos. É... Pra Évora. E eu decidi. Ponto. Vou começar a gravar aqui. Vou filmar tudo. E vou editar. E vou colocar no canal. Então, podem ver aqui nos cards. O vídeo que nós fomos pra Évora. Que é o primeiro vídeo do canal. E agora, a última pergunta é. Quanto tempo que o canal foi criado? Lá pra cá. Mudaste alguma coisa no canal? E por quê? O canal já existe há um ano e meio. Desde abril do ano passado. Ano 2021. Se mudou alguma coisa. Sim, já tiveram algumas mudanças. Mudanças no tipo de vídeos que eu colocava no início. Alguns deixei de colocar. Mudanças nos horários. Mudanças também na maneira como eu consigo falar aqui. No início, com certeza, eu era a mais tímida, mais fechada. Não que tenha mudado muito, mas... Apeito que ocorreram, assim, algumas mudanças. Mudanças de cenários, de lugares e tal. Já tiveram, assim, muitas mudanças. Então, pra quem ainda não tem assistido os vídeos com frequência. Procurem assistir. Procurem ver os temas que mais vocês gostam. Podem deixar aqui nos comentários ideias de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Eu prestei atenção nos comentários que vocês deixaram no vídeo na parte 1. Sobre a questão das receitas. Então, eu vou ter isso em consideração também. E mais uma vez, eu vou pedir pra vocês se inscreverem. Quem não é inscrito, por favor, inscrevam-se. Se inscrevam, não se esqueçam de compartilhar com vocês. Nem que eu vou fazer os estudos. Deixem aqui o like. Deixem aqui o like. Subscrevam o canal. E é isso. Muito obrigada. Beijo, beijo. E tchau. Tchau.